Junto à casa de Angra Há toros com fartura Para um fim de semana De alegria e aventura Ao interior da vila E o velho chate faria Na quinta do ao lector Tens tudo para ser feliz Na quinta do ao lector Há para pobre e milionário As tradições da terceira Da província do Ontário Na quinta do ao lector Tudo é uma maravilha Com a dourada acorda Parece que estamos na ilha Na igreja de São Mateus Podem rezar à vontade Quem acredita em Deus Canta e ri em liberdade São Brasileu padroeiro Deste lindo arraial Alcatra e churrasco Dá cheiro a Portugal A quinta do ao lector Há para pobre e milionário As tradições da terceira As tradições da terceira Na província do Ontário Na quinta do ao lector Tudo é uma maravilha Com a dourada acorda Parece que estamos na ilha A quinta do ao lector Há para pobre e milionário As tradições da terceira Na quinta do ao lector Na quinta do ao lector Tudo é uma maravilha Com a dourada acorda Parece que estamos na ilha Com a dourada acorda Com a dourada acorda Com a dourada acorda E aí